Novinha do rodo, deixa eu te dizer Eu quero mil e uma noite com você Novinha do altares, deixa eu te falar Vai ser na minha treta que tu vai gozar Então vem, a cama tá vazia, eu quero putaria Quero dançar contigo de noite e de dia Te colocar por cima e tu rembolar Aí você se empolga e não quer mais parar Depois eu vou te botar de quatro na cama Te socar tão gostoso e você não reclama Sei que a noite é nossa, então vou te dizer Novinha aqui do baile e eu quero foder Então vem A cama tá vazia, eu quero putaria Quero dançar contigo de noite e de dia Te colocar por cima e tu rembolar Aí você se empolga e não quer mais parar Depois eu vou te botar de quatro na cama Se socar tão gostoso e você não reclama Sei que a noite é nossa e eu vou te dizer Novinha aqui do baile e eu quero foder Novinha aqui do baile e eu quero foder Se socar tão gostoso e você não reclama Por que você não quer mais? Eu quero ver Obrigado.